Não sei por que foste embora Sem dizer qual a razão Cada vez que eu lembro a hora Balança o meu coração Nosso amor era tão lindo Mas de repente acabou Sou amante solitário Da saudade que ficou Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Meu coração caborteiro Corcoveia de saudade Fiquei solito no rancho Amargando esse castigo Não tenho mais minha prenda Que se mariava comigo Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Distante de quem eu amo Não tenho felicidade Meu coração caborteiro Corcoveia de saudade Fiquei solito no rancho Fiquei solito no rancho Amargando esse castigo Não tenho mais minha prenda Que se mariava comigo Nunca pensei Nunca pensei Que esse amor tivesse fim Quando me lembro Eu sinto pena de mim Eu sinto pena de mim Que seules e festeve Quantos tempos Que se mariava comigo Mas o inimigo Eu sinto pena de mim Eu sinto pena Ces, meus filhos Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor não terá fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Pra conquistar teu amor O máximo que puder O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer E quem nunca teve um amor escondido Que atire a primeira pedra Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais Demandar-te um recadinho Preciso me declarar Eu sonho um dia em te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Quando te vejo no face Quando te vejo no face Sinto 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 que ele bate Escondido Tenho te amado Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Me sinto Me sinto perto de ti Você tão longe Você tão longe Te curtido Te acompanhado Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Todo contigo Todo contigo Te acompanhängo Feliz de quem tem saudades Que traz a recordação De alguns momentos felizes De amor e de paixão São as lembranças mais lindas Guardadas no coração No corre-corre da vida Um amor vai e o outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também A saudades me inspirar Me convida pra cantar Em cada frase de amor Ela me faz recordar Se amar é viver Vivemos para amar No corre-corre da vida Um amor vai e o outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Um amor vai e o outro vem